Alô queridos e amados filhos, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para hoje Marcos 16 e 17 fala que esses sinais serão os que creem Jesus estava falando de sinais que iriam acompanhar os seus discípulos e eu quero falar exatamente de um sinal maravilhoso que é um dos sinais de Elias a chuva nos últimos dias irão acompanhar os profetas desse tempo eu estou falando para você desde o Mar Morto e eu vou mostrar algo para você fantástico da chuva que está caindo aqui em Jerusalém agora Marcos é muito milagre isso aqui é extraordinário eu estava mostrando as nuvens lá em cima e lá já está caindo chuva mas olha aqui, olha aqui na nossa frente Isaac, fala aí, tu que é o judeu que entende o que que tu me diz dessa chuva aí, dessa água aí é diferente né, porque não chove aqui no deserto principalmente no mês que a gente está aqui a outubro chuva aqui quando tem, dezembro, janeiro, fevereiro também mas lá para cima, lá nas colinas da judeia aqui no Negev não chove qual é a última chuva que tu acha que caiu aqui nesse lugar? ah, você fala que é o mês do capítulo veio aqui mesmo nesse ponto foi 21,20, quatro, trezeiro oh, dói amados, aqui tem o que conhecido ali dos traços olha aqui o barro olha aqui a água Isso quer dizer que a chuva que caiu nessa noite em Jerusalém Ela veio até o mar morto Esse é um dos maiores sinais dos últimos dias Da vinda do Messias, do Senhor Jesus Esse sinal, chover dessa forma, fora de época Porque geralmente chove no sabernáquio E nós íamos descendo em Jerusalém Espantado com essas nuvens Essa quantidade de nuvens Depois chegamos aqui Estes sinais acompanharão aqueles que creem, amados Que palavra, estou arrepiado Arrepiado Ver essa chuva no deserto Olha só, o mar morto está aqui Ali é um lugar perigoso de entrar, que é as bolainas Mas observe, a chuva veio Desceu aqui O que você vai conseguir pegar aí, Júlio? Pega um zoom ali Olha lá, até onde desceu as águas Desceu tudo isso aqui Você está vendo aí Um dos maiores milagres Dos últimos dias Lá no fundo você vê as montanhas Então nós estamos vendo aqui Então nós estamos vendo aqui Essa maravilha De um sinal Dessa unção A unção de Elias Virá antes Da volta do Senhor Dos últimos dias E É isso que eu estava comentando Com o nosso guia Que para os judeus Acreditar Um sinal Chamar a atenção dele É somente se Se acontecer um fenômeno assim Como esse E isso aqui Realmente chama a atenção De todos os Sábios A chuva no deserto Aleluia Eu quero aqui louvar a Deus Juntamente com você Diz Senhor Nós te louvamos E te agradecemos Pai Por essa manifestação Da tua glória Da tua chuva Nesse dia Nesta hora Senhor Maravilhoso Nosso chamado Senhor Em nome de Jesus Aleluia Amém Deus te abençoe Mar morto Chuva Maravilhoso No lugar mais baixo Da terra Olha o que Deus Está fazendo Aqui Em Israel Começou em Jerusalém A chuva E desceu Até o mar morto Nesta madrugada Segundo dia Da festa Tabernáculos É O milagre No deserto Do Negeve Aleluia Sinal Dos últimos dias Sinal Da unção de Elias Aqui em Jerusalém Israel Mar morto Aleluia O milagre No mês que choveu Foi quando choveu O fogo Enxofre Lá Na casa Também Para mulher Se cair uma chuva É milagre Moro Neste Maravilhoso 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 Maravilhoso